Olá gente, tudo bem com vocês? Ótimo! Olha a minha colheita de hoje, pepinos, pepinos mirins, esses pepinos pequenininhos aqui, fofos, lindos, todo rajadinho. Quando a gente abre ele, ele já fica quase vermelhinho. Hoje eu vou fazer um picas, uma conserva com eles, tá? Olha que gracinha, colhi bastante, já tem uns ali que já está feita a conserva, ontem eu comi, fica uma delícia! Para quem gosta de picles, é realmente muito bom. Tá vindo esses vermelhos aqui? Eles maduros, isso mesmo! Aqui eu vou fazer um molho, tá? Para o macarrão que eu vou fazer hoje, vou fazer um molho com esses pepinos. Esses pepinos mirins são punks, plantas alimentícias não convencionais. As pessoas ainda não estão acostumadas com esse tipo de comida, mas já tem alguns estados que vendem esses pepinos nas feiras. Então, esse pepininho aqui gostoso é muito saudável, muito nutritivo e ele pega muito fácil. Ele nasce o pé por galhos, por ramas e rapidinho, gente! Ele produz muito rápido, é muito bom! Eu vou agora lavá-los e fazer o picles e mostrar a vocês. É realmente uma delícia! Aqui está, gente, os pepinos cortadinhos e eu quero que vocês vejam. Ele já ficando madurinho, olha! Por isso que também ele é conhecido como pepino vermelho. Muito gracinha, já preparei aqui. Vou colocá-lo onde tem já essa conserva. Olha aqui, aqui tem cebola. Eu vou colocar agora uma colherinha de chimichurri, para dar um gostinho também muito bom. Está aqui. Vou colocar três dentinhos de alho, desculpa, de cravo. Três cravinhos, para dar um gostinho também muito bom, porque fica com aquele gostinho de picles. E agora eu vou colocar todo esse pepino aqui dentro. Já coloquei o azeite de oliva, está aqui. O azeite de oliva, o vinagre, não precisa mostrar a marca, está tudo bem. E eu gosto muito dessa conserva. Vou colocar e finalizar aqui para vocês verem. Essa conserva pode ser feita com machixe, congeló, com o que você quiser, porque realmente fica muito gostosa. É uma coisa simples. Aqui tem azeite de oliva, cebola, um dente de alho e três cravinhos, chimichurri. Pronto. Deixa aí paradinho alguns dias e você vê que o alimento fica realmente muito saboroso. Aguardem que eu já vou mostrar. Estou gravando com a mãozinha só, então vou colocar tudo aqui e mostrar para vocês. aqui está terminado a minha conserva de pepino mirim, pepino vermelho, pepino do mato, punk. Na realidade, essa plantinha, esse pepino tem vários nomes e depende muito da região. E ele é muito saboroso. Eu gostei. Fiz essa conserva já tem alguns dias e acabei gostando, fiz mais. Fiz essa outra agora para que vocês possam ver. Muito gostoso. Tem aqui, ó, está vendo ali? Já tem uns que já está na conserva há alguns dias, misturei. E digo a vocês, é muito bom. Pode fazer essa conserva aqui de vários tipos. Não só com pepino mirim, como eu já falei. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Compartilha também. Conheça um pouquinho mais sobre o canal Mere Dedo Verde. Vocês vão gostar aqui dos nossos conteúdos. Tá? Obrigada. Até o próximo vídeo.